Tá aí um dos erros que eu cometi lá atrás e que quem sabe você também possa estar cometendo hoje, né? Que erro é esse que você não pode cometer? É focar as suas forças em uma única fonte de renda. Eu sei que isso, para muitas pessoas, parece algo impossível, né? De diversificar rendas. Mas o que isso nos traz como segurança e consequência? Já viu aquele ditado? Nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Pois é, há um bom tempo atrás eu era assim. E às vezes a gente comete esse erro por conta do comodismo. E nem é por conta, às vezes, de não ter dinheiro para diversificar. Tem pessoas que trabalham, até mesmo em regime CLT, que tem um bom rendimento. E outros trabalham concursados, né? Que era o sonho de muita gente. Trabalha no estado, trabalha na prefeitura da cidade, no município. E tem sim uma renda legal. Só que o que acontece? A nossa mente, ela tende a se contentar com estar vivendo aquele momento tranquilo. E, às vezes, principalmente os cristãos, eles têm aquela ideia de que... Paulo falou o seguinte, se você tiver um teto, tiver o que comer, tiver o que vestir, estejam contentes. Satisfeitos, né? Ele diz. Só que isso é um conselho para que você não reclame do que você tem. Não, para que você esteja contente, satisfeito. O fato de você ser grato pelo que você tem, não te conecta à frequência da ingratidão. É sobre isso que a Bíblia fala quando você... Além de você conquistar, olhar para o que você tem com um olhar de amor, com um olhar de conquista. Então, essa frase aí que as pessoas falam, não, se você tiver o que comer, seja contente. Isso nunca foi um conselho bíblico, né? O conselho bíblico com relação a essas questões financeiras é para que você seja uma pessoa grata pelo que tem. E não ingrata. E aí, uma frase que eu gosto muito de citar, sobre um trecho cristão que a Bíblia fala que Jesus, né? Ele era rico, ele sempre foi rico, é rico ainda. E a Bíblia diz assim, que mesmo sendo rico, se fez pobre. E aí as pessoas param por aí. E as pessoas dizem assim, ah, mas Jesus foi pobre. Só que não continuam lendo, né? Esse trecho está em 2 Coríntios 8, 9. Se você quiser ler lá. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo rico, se fez pobre. Para quê? Para que, por sua pobreza, nós enriquecêssemos. Então, por que, de alguma maneira, a gente entende que a pobreza é um atributo de Jesus? Quando ele abriu a boca para falar sobre escassez e abundância, você vai lembrar se você já viu, já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida, ou se houve alguma pregação. Jesus, ele diz o seguinte, bom, eu não vim para pôr uma outra religião, eu não vim para causar nenhum tipo de situação de romper leis ou criar outras, eu vim para cumpri-las. Mas uma coisa que ele diz que é muito interessante, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Essa foi a palavra que Jesus disse com relação a riqueza, dinheiro, vida. Nunca foi, eu vim para que tenhais vida e tenhais em pobreza. Não, né? Então, de alguma maneira, a gente precisa entender que os conselhos de Cristo, se é que você é cristão e acha que para investir, que para estudar, que para crescer pessoalmente e emocionalmente isso é pecado, ele fez uma parábola dizendo o seguinte, onde ele distribuiu um senhor, de acordo com a história que ele contou, distribuiu dinheiro para os seus empregados. Para que eles fizessem algo com aquele dinheiro, alguns, dois desses servos multiplicaram e ganharam muito mais. E teve um que guardou com medo de perder, e ainda falou para ele assim, ah, eu sei que o senhor é bem severo, então eu guardei. E toma aqui o seu dinheiro. Ele disse que você é infiel, é um servo mau e infiel, porque você pelo menos poderia ter colocado isso no juro, no banco, investido, para que quando eu voltasse eu tivesse pelo menos os dividendos dessas ações. Eu tivesse pelo menos, né, algo para pegar com juros que fosse, né? Então, de alguma maneira, a gente acaba romantizando a pobreza e deixando de buscar em multiplicar nossas fontes para que a vida abundante se estabeleça na nossa vida financeira. E aí vem a questão, né? Quando você deixa os seus ovos, vamos colocar os ovos aqui como o seu dinheiro, né? A sua segurança em uma única cesta. Se essa cesta cai, todos os ovos que estão ali se quebram, né? É uma analogia perfeita. Então, esse vídeo é para te incentivar a... Se você está em um caminho que você não consegue ver possibilidades, peça para Deus, para que Ele clareie a sua mente, para que você tenha ideias. E sabe de uma coisa? Ideias surgem o tempo todo na malha. Então, quando você tem uma ideia, essa ideia não é só sua. Ela, de alguma maneira, caiu na malha. Essa malha que eu falo, aqui é a malha quântica, a malha das frequências e vibrações. Malha divina também, você pode se chamar. Que, de alguma maneira, essa malha influencia no inconsciente coletivo. O que passa para o consciente coletivo? O que é isso? Todos, de alguma maneira, captam essas ideias, essas vibrações, Essas sugestões vindas na malha, através de várias formas. Quando um governante, por exemplo, quer deixar uma nação com medo de investir Ou com medo de sair de casa, ele põe na malha. Através de notícias, através de músicas, através de jornais e tudo mais. Tudo isso para influenciar o inconsciente coletivo. Por que eu estou falando do inconsciente coletivo? Porque, se você tem a sua mente desperta, aguçada para as possibilidades, Você vai ter ideias de monetizar algo mais. Seja para monetizar o seu tempo. Se você trabalha no regime CLT ou é empregado do governo que tem o seu horário ali. Você, de repente, não pode fazer uma hora a mais do que você trabalha. Então, você vai ter que trabalhar ali duas ou três horas para monetizar essas duas horas. Que poderemos chamar aí de renda extra. Através desse processo de consciência de que você, embora esteja bem financeiramente, Precisa diversificar essa sua renda. Seja como for, você precisa multiplicar ou você vai procurar como investir isso de maneira saudável. De repente, comprar um curso. Não estou vendendo curso de investimentos não, tá? Investimentos aqui, eu só estou falando ideias aqui para você. E investigar como receber renda passiva. Essa é, digamos, o supra-sumo da renda extra. Quando você tem renda passiva. Quando a renda é passiva, você acaba vivendo aquilo que Deus fala na Bíblia. Que não adianta você trabalhar, 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 trabalhar. Para acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. Porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Isso é quando você tem renda passiva. O que é renda passiva? Existe a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa é aquela que você, de repente, está fazendo hoje. Tem que levantar cedo. Tem que trabalhar. Tem que estar presente em algum lugar para gerar dinheiro. Para fazer dinheiro. Seja como empreendedor. Seja como o regime CLT. Você vende as suas horas. Vende o seu tempo. Vende o seu conhecimento. No momento em que você está presente, essa renda é ativa. Porque demanda de uma ação para você ter renda. E se você só tem renda ativa, se você, por exemplo, fica doente. Ou precisa se ausentar um pouco do trabalho. E aquele trabalho depende unicamente de você. Você tem que estar ali para ganhar dinheiro. Então, essa renda deixa de entrar. Esse dinheiro deixa de entrar. Então, é uma renda ativa. Só funciona com ação. Você fazendo algo. Agora, em contrapartida, a renda passiva é aquela que você pode, em algum momento, ter alguma ação para render, para fazer. Porque nada cai do céu, do nada. Você vai e faz algo. Então, no momento em que você está fazendo, aquilo é uma ação. Então, ainda é ativo. Então, você vai lá e estuda, por exemplo, como investir. Como multiplicar o seu dinheiro vendendo algum produto, por exemplo. Vendendo na internet, construindo alguma outra fonte. Isso ainda está sendo ativo. Você está tendo uma atividade para desenvolver essa outra renda. A partir do momento em que você tem isso estabelecido. Investiu, por exemplo, em fundos imobiliários. Que são fundos que te pagam dividendos. Ações também que te pagam dividendos. Você tem o trabalho de buscar, de ver qual é o melhor fundo, qual é o melhor título. E aplica. A partir disso, essa renda vai te gerar todos os meses, independente de você ir lá e fazer algo. Porque tem o juros sobre aquilo, tem a valorização, tem os dividendos. Então, de alguma maneira, você já está tendo renda passiva. Quando você vende um curso, por exemplo, como eu faço cursos também, no momento em que eu estou gravando o curso, no momento em que eu estou fazendo toda a grade do curso, se for gravado, é ativo ali. Quando eu coloco na plataforma, e a partir de um mês, dois meses, ele está se vendendo ainda. Então, conforme ele se vende, eu já não estou mais lá ativamente, mas ele vem para mim todos os dias. Então, isso se torna uma renda passiva. Então, você precisa buscar direção de Deus para que você tenha ideias, não só para ter um novo trabalho. Eu não estou falando aqui para você, para você conseguir um novo trabalho. Não, porque senão você vai ficar igual o pai do Cris, do todo mundo odeio do Cris, com três trabalhos. Dois trabalhos ele tinha. A esposa dele falava, eu não preciso trabalhar não, porque o meu marido tem dois empregos. Então, eu não quero que você tenha dois empregos. Mantenha o seu emprego, mantenha a sua posição aí onde você trabalha. Mas com esse dinheiro que está entrando, procure formas de multiplicá-lo. Você não vai sair e vai procurar outro trabalho, não. Porque você não vai conseguir, se você tiver dois empregos, como o pai do Cris, você pode até gerar um pouquinho mais, mas você vai vender muito mais. Então, não é passivo. Seria duas rendas ativas. Mesmo que você, bom, eu até acho viável você trabalhar, fazer um bico ativo para investir. Legal também. Aí eu não tenho como tirar dinheiro. Então, pega uma pintura, pega uma data para carpirar e pegou pesado. Mas o que você quiser fazer da sua vida para você render, ter um dinheiro para você investir. Então, você tem que ter no mínimo, para você falar assim, estou tranquilo, no mínimo três rendas. Três cestas. Porque se cair um, você tem outro para te sustentar ou para te ajudar até voltar. Como eu disse, há um tempo atrás, eu tinha uma única renda. Uma única renda. Estava bem. Muito bem. Só que quando essa renda acabou, tudo desabou. Então, não é por aí. Mesmo com esse conceito, eu sei que não é fácil, mas você tem que urgentemente desvencilhar de uma única fonte de renda. Você pode, como eu disse, eu estava falando sobre a ideia, buscar de Deus uma ideia. Essa ideia, ela existe na malha ou ela vai cair na malha. O que você tem que prestar atenção? Você tem que ser um executor de ideias. Porque essa ideia que vem na sua mente, ela não é sua apenas. Ela está na malha, lembra? E você apenas está sensível a captar essas informações vibracionais que estão nessa frequência e que caem em formato de ideias. A diferença entre os grandes homens de sucesso e os homens de fracasso é os homens de sucesso tinham uma ideia e implementavam. Enquanto os homens de fracasso têm a ideia, a ideia vem, eles não implementam. E vê outra pessoa fazendo aquilo que ele pensou em fazer. Você já teve um tempo que você ouvia uma música? Estava ouvindo uma música na sua cabeça? Isso acontece direto, né? Estava ouvindo uma música e de repente alguém canta a música. Ou você lembra de uma pessoa e de repente alguém fala dessa pessoa para você? Parece coincidência, né? Mas é porque essa informação caiu na malha. E de alguma maneira as pessoas que estavam em volta de você também teve a percepção. Então, se você não põe em prática ideias, direções, alguém vai colocar. Pode ter certeza. Então, comece a sonhar. E quando Deus te der um sonho ou você tiver um objetivo, trabalhe para que esse sonho e esse objetivo seja concretizado. Tem uma frase que marcou minha vida para sempre, que me fez andar para frente. Que quando eu lembro disso, eu vou atrás dos meus objetivos. Ou você trabalha ativamente para realizar os seus sonhos. Ou você vai trabalhar ativamente para realizar um sonho de uma outra pessoa. Então, tem aquele que tem a ideia, não aplica. O outro aplica e você vai trabalhar para essa pessoa que tinha a ideia que você poderia ter aplicado. Como eu disse, esse vídeo aqui não é nenhuma indicação de investimentos, nenhuma indicação de o que fazer da sua vida. Você faz o que você quiser da sua vida. Mas é um conselho. Se hoje você está numa situação em que você tem uma renda. E é uma única renda. Peça para Deus que você seja um executor de ideias. E quando você tiver uma ideia boa, você pode se conectar a mais ideias. Dizendo assim, é disso que eu gosto. Manda mais. Manda mais. E execute a ideia. O poder está na ação, não na ideia. A ideia é uma simples fagulha elétrica na malha que de vez em quando cai. E alguns com as anteninhas ligadas captam. Mas o poder não está aí. O poder está em, claro, captar, entender a mensagem, executar. A velocidade de implementação é que vai determinar quem terá sucesso nessa ideia que caiu na malha. E como eu disse, às vezes está inclusive no inconsciente coletivo. Não é sua. É de todos. Decida ser um implementador de ideias ao invés de ser um trabalhador de uma única fonte de renda. Eu sou o Hermano. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já inscreva-se e ative as notificações. Se você quiser vir para uma das minhas mentorias, o link está aqui na descrição. Eu vou também te convidar. Estamos fazendo um estudo deste livro. Eu tenho grupos de estudos. Se você quiser participar de um grupo de estudos. E também eu quero te convidar para você conhecer os nossos treinamentos no Instituto Hermano de Desenvolvimento. Lá nós temos o Destrave Isso, o Domine a Sua Mente, o Dicas do Hermano em Áudio. Nós temos também o Diário da Gratidão, que é uma ferramenta poderosa de manifestação. E você não pode deixar de ter essa ferramenta na sua vida. E, amigo, vem para a mentoria. Me chama aí e a gente conversa. Em relação à mentoria de hoje, eu mantenho a mesma palavra ou frase da semana anterior. É o despertar da consciência, sem dúvida alguma. Tem uma palavra. Libertação. Entender a importância realmente na prática da lei da semeadura. Agora caiu a ficha mesmo. Virou uma chave. Foi revelador para mim saber essa questão da conexão, da vibração. Principalmente naquela parte que você falou sobre o julgamento. Tem sido, para mim, muito positivo. Eu já saio daqui com espírito de mudança, de querer fazer. De querer, principalmente, as questões de espírito de escassez. Pensando no subconsciente e agora pensando, como também nas ações que eu vou botar em prática. Se tiver qualquer dúvida, é só mandar um áudio. O meu WhatsApp está aberto para vocês 24 horas.